Eu só vi 40 centímetros. Ele... Rapazinho... Ele está afinal... Não, 40 centímetros e 14 centímetros. Segundo é 40 centímetros sozinho. Não, não, não. Para dividir com ele é segundo. Afinal, o sobrinho é para 4 pessoas. Mas tinha o prévio, viu? Vocês 3 aqui, mas 4 pessoas não mais. Isso. Agora lá também tem sobrinho de... 4 pessoas não mais. O Sérgio também tem sobrinho de sobrinho lá também. Eu preciso ser só o do cara que você tem com isso. Eu sei... Mas tem a questão do São Eduardo, né. Tem isso ali. Quem está pensando no curso de al운�o? É isso aí, você está muito sério. O que é isso aí? É um super, vem cá. Vem cá. Vamos por lá de você, sou o do Santos. Por aí, tem que vir. Vai? Vai. É um negócio aqui. 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 Mas que ruim Ah, que ruim Ah, que ruim Mas, sabe que o seu Brasil tem que ser Sim Sim Mas, mano, a gente vai receber no marco Olha que negócio aqui Vamos ver se eu consigo fazer ele rir Vai É o Marcos, Marcos 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 Arromper E aí, Marcos, você é uma música nova, né? A gente combinou que eu ia perguntar isso a você, né?